Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje já é segunda-feira, hoje é vídeo de tecnologia. Na segunda-feira passada eu trouxe pra vocês um vídeo personalizando o meu iPhone depois da atualização do iOS 14. E eu personalizei ele apenas usando a atualização, com os widgets do próprio celular. E aí depois que eu lancei o vídeo e tal, eu fui pesquisar, dei uma olhada e vi que tem aplicativos pra você conseguir personalizar os widgets. Então hoje eu trouxe pra vocês dois aplicativos, porque eu vi que tem uns outros que bastante gente já tá falando deles, então eu não trouxe. Eu trouxe esses dois que eu não vi assim, ninguém falando. Eu testei eles, né? Dei uma olhada como que era. E aí eu vou explicando pra vocês. Eu achei bem bonitinho, mas eu não deixei nenhum ainda no meu celular pra eu poder adicionar junto com vocês e quem sabe eu deixar algum, né? Reparei também que tem muitos aplicativos agora, muitos, alguns, que eu já tenho baixado que eles estão começando a fazer coisas pra widgets. Então assim, mais pra frente, você vai poder adicionar muito mais coisa, né? Assim que os aplicativos forem se atualizando e deixando, né? Autorizando fazer widgets, essas coisas assim. Que eu achei bem legal. Um era de papel de parede, agora apareceu que dá pra colocar como widget. Um negocinho assim, que eu não lembro como é que é. A gente veio aqui junto, eu aproveito e já mostro pra vocês. E um outro aplicativo que eu tinha também apareceu. Então é isso, vamos começar aqui. Eu vou começar a gravar a tela pra vocês. Bom, então vamos lá. Os aplicativos são... Eu deixei eles aqui. Colorful Widgets e Color Widgets. Bom, esse Colorful Widget eu achei muito legal. Porque assim, ele tem poucos temas. Só tem cinco temas, eu acho que desses cinco, três são grátis. Mas eu achei bem legalzinho assim o estilo dele. Porque se vocês repararem, como tá aí na tela pra vocês, ele mostra já tipo um conjunto de coisas. E você pode utilizar esse conjunto. Você pode baixar o fundo e você pode adicionar esses widgets no seu celular. Então ele meio que já te manda tipo uma personalização pronta, sabe? Se você amou aquela, você já usa tudo daquela. Tem esse que é em cinza. Tem esse rosinha que eu amei, estou apaixonada. Então você consegue salvar o papel de parede. E aí os widgets você adiciona lá na sua tela principal. Então depois eu mostro pra vocês adicionando. Mas eu achei bem legal porque ele meio que já monta. E aí que nem esse. Eu achei muito lindo, muito lindo. Então assim, eu super colocaria tudo isso aqui na minha tela, sabe? Esse fundo com a data e até essa fotinha aqui aleatória. Eu gostei muito. Aí o de baixo é de flores. O ruim é que esse daqui, ó, tem que apagar. Mas eu acho que tem alguma coisa desse daqui. Depois a gente dá uma olhada. Tem esse daqui de abóbora, que também tá pra baixar. Tudo isso você pode editar também, tá? Você vem em edit. E aí você consegue ir alterando os temazinhos ali, ó. Tá vendo? Tudo bem que esses que eu tô alterando é pró. Então só tem esse primeiro. É, só tem esse primeiro. O restante tem que pagar. O de baixo que é de neon e também tem que pagar. Porque eu super amei esse de baixo de neon. Vamos lá no rosinha que eu... Ah, ó, tem mais opções aqui pro lado. Vamos pra esse rosinha aqui que eu gostei. Você edita, aí você pode alterar os tons. Também não pode, porque também apaga. Você só tem direito a esse e acabou. Mas eu achei esse muito bonitinho. Você pode baixar o fundo. Deixa eu ver se tá baixado aqui. Tá. Baixou o fundo. Então eu vou vir aqui e vou adicionar essa tela de fundo. Imagem de fundo. Definir. Já coloquei aquele papel de parede. Nossa, gente, acho que vai ficar. Porque eu gostei. Aí agora a gente pressiona, né, a tela. Pra poder movimentar os aplicativos. Aí você vem no maisinho. Aqui em cima, ó, no cantinho. E você vai pesquisar por aquele lá. Ó, já tá aqui. Tá como Color Widgets. Que aí fica esse... A data com coisa. Você consegue escolher o tamanho. E ele ainda mostra a porcentagem do celular ali em cima. Eu achei muito fofo. A única coisa é que eu não usaria desse lado. Eu usaria desse. Acho que eu deixaria assim. Talvez eu tiraria as minhas notas. Passaria a bateria pra cá. Depois a gente vê o que a gente faz com as notas. Por enquanto vamos deixar assim. Deixa eu ver aqui mais o que que tem. Ó, o do papel de parede que eu falei. Lá do aplicativo de papel de parede que eu tinha. Apareceu esses widgets aqui, ó. Provavelmente você pode... Deve ter como você alterar, né? Editar, tal. Depois eu dou uma olhada no aplicativo. Porque eles liberaram. Hum... Ó, um outro aplicativo que eu tenho também. Esse daqui é de edição, escrita. Essas coisas assim. Eles também liberaram, ó. Pra você deixar os seus projetos na tela. Então eu achei bem legal, assim. Que os aplicativos estão se atualizando. E estão liberando os widgets. Daqui a pouco isso daqui vai estar lotado. O celular vai ser só quadradinho, assim, de widgets. Bom, então vamos agora para o outro. Ah, deixa eu ver a imagem aqui. Aqui, ó. A imagenzinha. Aí você consegue adicionar. Pronto, ó. Aí pode fazer assim. Ai, que bonitinho. Gente, ignora os de baixo, tá? Só os de cima. Olha como fica fofo. Ai, eu amei. Acho que eu vou deixar assim. Vou tirar o notas. Removi o widget da nota. Porque eu não tô conseguindo movimentar ele. Quando eu vou passar pra página do lado. A minha página do lado é três widgets, né? E aí ele empurra o último pro lado. Aí eu ainda empurro mais um, né? Pra ir pra última página. E aí ele trava o celular. Fica preto. E com a bolinha rodando. Não entendi o porquê. Aí eu tenho que bloquear, desbloquear. Estranhei, né? Mas... Bom, vamos lá. Essa bateria aqui posso deixar aqui, né? Daria pra colocar mais quatro aplicativos aqui. Ia ficar bem bonitinho. Ou então... Deixa eu ver se tem como a bateria ser deitada. Ai, gente, que legal! A bateria deitada mostra a porcentagem. Nossa, adorei! Vou deixar a bateria deitada. Esse daqui eu vou remover. Pronto. Então a minha primeira página ficou assim. Ai, gente, eu amei, 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 amei. Ficou muito linda. Esse fundo, essa imagenzinha, eu amei. Fiquei apaixonada. Real. E eu não sabia que ele deitado mostrava as porcentagens. Eu gostei bastante. Porque eu tava sentindo muita falta de saber as porcentagens. A única coisa que agora ficou duas vezes, né? A porcentagem do celular. Tanto no quadradinho, né? Aqui. Quanto aqui embaixo. Mas esse daqui de baterias é bom pra mim por causa do meu relógio. E quando eu tô com o fone, também aparece os dois lados do fone. Então me ajuda bastante. Deixa eu ver se tem como tirar a porcentagem da bateria no que é editado. Consegui tirar a bateria ali de cima. Na verdade, eu nem sei por que que tinha. Porque lá no outro eu não mostrava. Mas alterei aqui, ó. Agora não tem mais. Só tem o horário, o dia da semana e a data. Eu gostei. Gostei aqui dessa tela principal. A outra eu não mudei nada. E, gente, o que eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior. Que eu deixei o negócio de fotos, né? Que eu não queria e tal. Porque fica mudando toda hora. E realmente ele fica mudando toda hora. Aí tem vezes que eu entro aqui. E, tipo, tem muita foto. Muito aleatória. Aí eu venho aqui e coloco. Remover dos destaques. Bom, gente. Agora vamos para o outro aplicativo. Se bem que eu amei já meus celulares assim. Mas vamos para o outro. Eu vou ver agora o Color Widgets. Ah! O que eu tinha pego, que tinha bateria, era do outro aplicativo, gente. Sorry. Já dei spoiler pra vocês. Esse outro aplicativo você pode montar de vários tons. Aqueles quadradinhos com data, hora, dia e a porcentagem da bateria. Então, assim. Esse que tem a coroinha aqui do lado é pago. Mas o restante, ó. É de graça. Esse daqui é pago. É de graça, de graça, de graça. Pego. Mas, assim. Se você pegar essas imagens, pesquisar essas imagens no Pinterest. Ou até em coisas de papel de parede. Você encontra e você consegue criar. Porque você vem aqui no maisinho. Aí ele cria um novo. E você consegue editar. Então, você consegue adicionar uma foto. Vou adicionar a foto lá que eu peguei de papel de parede, ó. E aí ele fica de fundo. Aí você vai alterando a fonte que você quer. A cor também. Mas, esse primeiro que eu mostrei pra vocês. Que foi o Colorful Widgets. Eu gostei bastante. Porque ele te dá já um negócio completo. É só você pegar e adicionar na sua tela. E ficou muito fofo. Ficou muito bonitinho, sabe? Tem uns outros aplicativos que eu vi. Que dava pra mudar até umas coisinhas diferentes. Mas não colocar coisas diferentes. Tipo, você consegue personalizar mais. Mas dentro daquela coisinha que é. Hora, data, bateria, imagem, sabe? Não muito além disso. Tipo, algo totalmente diferente. Mas eu gostei bastante. Do jeito que ficou o meu. Com esse rosinha aqui, ó. Esse aqui. Depois eu deixo pra vocês. Aqui a fotinha do app. Pra vocês usarem, tá? Me contem aqui nos comentários. Se vocês gostaram. Dessa personalização aqui. Desse aplicativo. E se vocês gostaram. Eu posso trazer outros. Tá bom? Aí a gente faz um vídeo. Uma personalização com um aplicativo. E a gente pode ir mudando. Gostei dessa ideia. Como o nosso segundo aplicativo não deu muito bom. A gente fica só com a indicação do primeiro mesmo. Eu amei a minha tela, gente. Estou apaixonada. É real. Olha isso. Que bonitinho. Ai. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram. Já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho de notificação. Pra não perder os próximos vídeos. Tá bom? A gente tem vídeo segunda, quarta e sexta. Ok? Segunda-feira tecnologia. Quarta e sexta. Maquiagem. Tudo. Comprinhos. E tudo mais. Tá bom? Por favorzinho, gente. Se inscreve aqui no canal. Tá bom? A gente tá chegando em 3,900. É isso? 3,800. Uh! 3,900! Estamos chegando em 3,900 inscritos. 3.900. Então se inscreve aqui nesse canal. Por favor. Vamos bater 4K. 5K. Será que a gente consegue 5K até o final do ano, gente? Era meu sonho. Minha meta. Na verdade, minha meta era 10, né? Mas não rolou. Então vamos pra 5. Será que a gente consegue 5? Por favorzinho, se inscreve aqui, tá bom? Então é isso. Me segue no meu Instagram que tá passando aqui embaixo. Arroba Reveca Underline Galante. Temos vários challenges. Inclusive, gravei um hoje. Tá? Então me segue lá pra você já assistir. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho